O Governo se dá que utiliza equipamento moderno para a coleção lixo de capital dili, também se é a fase de inspeção. Equipamentos modernos para a coleção na transportação lixo ou medida oi oi, o Diretor do Serviço Municipal de Água e Sanimento no Ambiente, Domingos Godino, explica equipamentos modernos e automáticos no social lixo de concursos, também se é a inspeção. A gente tinha que usar a comunidade, e inclusive nós somos a príncela, E programamos, somos a príncela para a companhia, somos os 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 porque é a inspeção. A inspeção é a maior coisa. O município é o Denkado, como é, Partido Estadual. Então, a equipe de dentro não é a inspeção para a inspeção. E aí 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 E aí